Oi, hoje eu vou contar ao dia em que taquei fogo no mendigo, ha 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 ha! Na rua da minha casa tinha um mendigo fedorento que sempre passava pedindo esmola, mas as vezes ele ficava no sinal pedindo moedinha. Ele era barbudo, cara de chapado, roupa rasgada e fedia mijo. Não tomava banho há semanas. Nome dele era João, mas eu chamava ele de Mondrongo, ha 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 ha! Oh, minha senhora, você tem um pedaço de pão pra me dar, eu tô morrendo de fome. Oh, tenho sim, meu filho, espera aí. Ei, ei, Mondrongo, eu tenho um pedaço de pão pra você. Deus te abençoe, meu jo... Hã? Oh, isso aqui são só umas migalhas. É o que você merece por ser mendigo, ha 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 ha! O mendigo vivia pedindo comida na vizinhança. Quando não era comida, era moeda, e quando não era moeda, era roupa. Mas eu tava desconfiado que o mendigo, na verdade, era nóia e vendia as comidas e as coisas que ganhava só pra comprar pedra de craque. Cracudo do caralho, ha 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 ha! Tava na época de frio e o mendigo tava começando a pedir bastante casaco pela rua. Até que ele chegou na porta de casa de novo. Por favor, meu jovem, me dá um casaco. Tô morrendo de frio e daqui a pouco vai chover. Não tem casa pra morar. Fui expulso de casa pela minha esposa 5 anos atrás. Faz anos que eu não vejo meus filhos. Passo fome quase todo dia na rua. Ha 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 ha! Não tem família! Ha 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 ha! Hã? Eu não tinha nenhum casaco pra dar pra ele. Mas naquela noite eu ia fazer ele dormir bem quentinho. Peguei álcool, coloquei num litro, peguei uma caixinha de fósforo e fui procurar o mendigo no meio da noite. Ah, cadê aquele mendigo? Não tô achando ele. Vou perguntar pra aquele cara ali. Moço, você sabe onde tá o mendigo mundrongo? Sei não, jovem. Ali! Ali! Olha lá! Ali, ó! Ali, ó! Onde? Cadê? Onde? Cadê? Ali! Olha lá! Olha ele ali, ó! Olha lá! Eu já vi, caralho! Caralho! Eita, tá chovendo! Ai, que frio! Agora você não vai mais sentir frio! Vai ficar quentinho! Ai, 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 tá quente! Ai, muito quente! Meu Deus do céu! Isso aí é combustão humana! Eita perna! O mendigo tá pegando fogo, bicho! Olha lá! Ali, ó! Pegando fogo lá, ó! Onde? Cadê? Eu taquei o fósforo e depois saí de perto. Pelo menos ele não ia passar frio naquela noite, né? Fiquei sabendo que ele ficou duas semanas internado na UTI, mas depois sobreviveu. E voltou pras ruas pedir esmola. Mundrongo muquirano de uma figa! Ô seu otário, deixa o seu like aqui embaixo, lê a descrição e compartilha com algum caro otário igual você, seu corno!